O Ayrton representava para o país uma espécie de herói. O Ayrton viveu ao vivo e a cores no momento que o Brasil estava lá embaixo com a autoestima absolutamente arrasada, o Brasil achava que tudo dava errado aqui, até o futebol. E de repente o Ayrton passava a ganhar e mostrar que o Brasil tinha um lado luminoso, que o Brasil podia ganhar, ser vitorioso, pelos valores certos. Não só pelo talento, mas também pela garra, pela determinação, pelo trabalho, pela disciplina. Houve um momento em que o Ayrton percebeu que o impacto que ele poderia ter era maior do que o esporte, não foi só na Fórmula 1? Quando aconteceu a morte e houve toda aquela manifestação, a gente se deu conta do que realmente o Ayrton representava para o Brasil. O Brasil não tem muitos heróis, heróis que a gente de fato admira e que representam valores para o país. Praticamente ele é um dos únicos. Então eu peguei essa grande força que o Ayrton representa para o país, que nem um grande holofote, de luz, e mirei num grande desafio brasileiro, que é a educação. O grande desafio de educação no Brasil, por um lado, fazer a lição de casa que ainda ele não fez enquanto país, que é ser capaz de desenvolver as capacidades das crianças, aprendendo a ler, escrever, a pensar. Isso daí é linha de largada. Agora os novos desafios exigem, além das competências cognitivas, exige também o desenvolvimento de outras capacidades, como liderança, criatividade, trabalho em time, respeito, colaboração, iniciativa, flexibilidade. São as soft skills, que são tão importantes quanto as habilidades cognitivas clássicas. Então o Instituto tem o objetivo de oferecer conhecimento e soluções para justamente ajudar essa escola a desenvolver todo esse grupo de habilidades novos, além dos convencionais, para que a gente possa preparar de fato as pessoas para esse novo mundo que está aí. Como você acha que o Ayrton gostaria de ser lembrado? Principalmente como um motor de Fórmula 1, ou como mais do que isso, para o seu trabalho humanitário? Ambos. A natureza do Ayrton era ser um piloto. Eu acho que ele nunca vai deixar de ser lembrado por essa realização, mais do que ser o piloto que ganhou três campeonatos. Era, além disso, era ele poder ser ele próprio. É isso que as pessoas admiram. Ao lado disso, eu acho que poder garantir, oferecer oportunidade para que outras pessoas possam fazer o mesmo, por isso eu disse que ambos, uma era a própria realização dele mesmo, o outro era a alegria de poder oferecer essa mesma oportunidade para que outros também pudessem ser pessoas que realizassem esse si mesmo, essa natureza, esse presente que cada um traz em si quando nasce.